Filipe 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 Milda cheia de designer Gua fofa tipo a Rihanna Better girl like Rihanna Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Milda cheia de designer Gua fofa tipo a Rihanna Better girl like Rihanna Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Eu já nem sei O que dizer mas deve saber Cheiro dela me deixa maluco Sem falar dos gingar que me deixam caduco Concentro nesse corpo Não tem nada de jarda Eu só concordo Bey Sou bom moço Só te digo a verdade Não sou mentiroso Tantas curvas Tu abusas Sabes que tenho razão Vou puxar de mão Baby numa Estou na lua Astronauta a pilotar esse corpão Milda cheia de designer Gua fofa tipo a Rihanna Better girl like Rihanna Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Ela veste Gucci pra dilubo tanto Tanto swag mano até fiquei tantã Tomei meu love e não dá pra negar Acredita em mim não vou te enganar Porque eu tô pronto pra te amar E se também quiseres gata é só me ligar Dizeres a hora e o lugar que eu estarei lá Pronto pra dizer o que sempre quiseste escutar Mas eu nunca tive aquela coragem de te falar Que fomos feitos um pro outro Eu acredito nisso Não procuro outras damas, tu tens tudo o que eu preciso Ou melhor, és tudo o que eu sempre quis No Maia vem seu mó final feliz Te dou amor até pedir esbis Só ficas linda quando tu sorris E só sorris ao pé de mim Não faz cara gata, diz que sim Deixa eu te fazer feliz Serei o Rova e tu a Queen B You know me? Meu dá cheia de designer Eu vou fazer tipo a Rihanna Bad girl like Rihanna Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Meu dá cheia de designer Eu vou fazer tipo a Rihanna Meu dá cheia de designer Eu vou fazer tipo a Rihanna Bad girl like Rihanna Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Essa tua vibe me mata Meu dá cheia de designer Eu vou fazer tipo a Rihanna Fé Lig断 Fé Lig断 ammunition Fé Lig断 Fé Lig断 Fé Lig断 Fé Lig断 Legenda por Sônia Ruberti